Ei Top 10, tudo bem com você? Eu sou a professora Gislaine Paixão, bem-vindos ao meu canal Organistas Top 10. Ainda não é inscrito no meu canal? Tá chegando hoje? Seja bem-vindo, já aproveita, se inscreve no meu canal e aperta o sininho, ativa o sininho pra ficar por dentro das notificações e não perder nenhum vídeo aqui do meu canal Organistas Top 10. Hoje eu trouxe um assunto pouco abordado, porém muito importante pra nós, organistas também. Você sabe qual a diferença entre tocar com força e peso? Nunca nem vi. Professora, não faço ideia. Diretor, solta a vinheta aí pra gente. Bom, vamos entender uma coisa. Como a gente toca com força, professora, cuidado, principalmente aluna iniciante, pra você não colocar força no seu braço. Como eu vou saber se eu tô colocando força, professora? Começa pela nossa postura. Você vai ver, quando nós vamos tocar, nosso pulso tem que tá assim, né? Reto aqui, de acordo aqui. E a nossa mão tem que tá aqui com formato de conchinha e não pode tá enrijecido, sabe? Não pode tá tenso, a gente não pode tensionar o músculo da mão. Vamos ver melhor aqui na prática? Vamos lá entender. Cuidado pra gente não tocar colocando força. Força, eu vou estar enrijecendo os músculos da minha mão. E dói, tá? Dói muito aqui assim, tá? Então você tem que tocar com a sua mão leve. Como seria tocar com força, professora? Vamos fazer aqui uma escalinha. Então, olha só os músculos da minha mão. Dá pra ver o músculo da minha mão? Olha só. Tá vendo que minha mão tá rígida? Tô colocando força, ó. Às vezes até espada. Então, cuidado pra você não ficar enrijecendo a sua mão nem os seus músculos, ok? Tá, professora, isso seria tocar com força. E agora com o peso. Quando eu falo pra gente tocar, não colocar força e tocar com a mão leve, cuidado com essa frase. Por quê? Às vezes você quer colocar sua mão leve e você faz isso, ó. O que que é isso, professora? Minha mão tá tão leve que eu não tô apertando a mão a tecla até o final, ó. Isso aqui tá leve demais. E isso pode ocorrer o quê? Quando eu tiver tocando, tá tão leve que a nota fica falhando, ó. Eu tô apertando a tecla, mas o som fica falhando. Por quê? Eu tenho que colocar peso e ferir a tecla até o final, tá vendo, ó. Isso aqui não é força, é peso, ó. Pesa o dedo sobre a tecla. Se você for tocar leve demais, pode acontecer isso, ó. Eu tô apertando a tecla, tá vendo? Tá vendo? E o som tá falhando. Parece um estacato, às vezes, dependendo do que eu faço, ó. Então, vamos colocar peso. Afunda a tecla até o final. Aperta essa tecla até o final, ok? Lembrando que você não precisa tocar com o seu dedo assim. Você tá colocando força, aí, descendo a mão, saindo da postura, ok? Assiste aí, vou deixar aí como recomendável o vídeo da técnica de martelinho pra você entender como que essa questão da gente tocar só com os dedos, sem ficar também balançando a mão e tirando ela do lugar, tá? Mas pra você entender, não toque com força. Não coloque força nos seus dedos. Não ingeça a sua mão. Às vezes fica até falhando, assim, fica até esbavando. Coloque peso. Fere a tecla até o final, ó. Abaixei o dedo. Levantei. Ataca a próxima nota. Levantei. Perceberam? Isso é técnica. Perceberam qual a diferença de força e peso? Escreve aqui nos comentários, deixa aqui pra mim, como que você tava tocando? Colocando força ou você coloca peso? Pra gente treinar essa questão de peso, entender melhor, requer muito estudo. Não é assim, da noite pro dia e apenas assistindo esse vídeo que você vai adquirir essa questão de peso. Isso requer técnica, ok? Tem algum livro, professora, que você indica pra técnica? Tem sim. Então, hoje, olha, eu apresento pra você o Anon. Você já deve ter visto esse livro em algum lugar, sim. Embora são livros pra exercícios pra piano, na verdade, né? Livros pra piano. Mas está no nosso programa mínimo, Zerni. Nosso programa mínimo antigo. E é muito importante também. Nós precisamos, mesmo que a gente toque órgão, nós precisamos ter técnica, sim, tá? E esses livros, a técnica não requer só pra agilidade, mas sim pra gente treinar essa questão também de peso, que é muito importante no órgão, ok? Espero que você tenha entendido. Fica aqui a minha indicação. Professora, onde eu consigo esses livros? Tem esses livros aqui na diminuta. Deixarei na descrição desse vídeo. O telefone, o WhatsApp das redes sociais, o Instagram, tá? Fica à vontade pra entrar em contato. E depois escreve aqui nos comentários. Quero saber. Você já sabia qual que era a diferença entre peso e força? Deu pra entender? Agora, quando você for estudar, vamos se policiar, tá? Presta atenção. Não coloque força na sua mão, nos seus dedos. Não deixe a mão enrijecida pra que isso não cause nenhuma tendinite. Como você percebeu, no início desse vídeo, eu coloquei como indicação aqui em cima na telinha, o meu vídeo falando sobre postura. Assiste lá, vale muito a pena e é muito importante pra nós que estudamos. E também coloquei como indicação o meu vídeo onde eu falo sobre a técnica de martelinho, ok? Se você não conhece a técnica do martelinho, assiste, muitos likes, comenta lá bastante que vai te ajudar, ok? Beijo pra você, fica com Deus e até o próximo Organistas Top 10.